Salão Shido Sana, venha conhecer o nosso espaço preparado, detalhe por detalhe, para você. Venha viver o seu dia de sonhos aqui conosco. Queremos testemunhar e participar deste momento memorável, tão importante, não só para você, mas também para toda a equipe do Salão Shido Sana, que irá entregar-se por completo na organização do seu evento. Venha conhecer-nos de perto, conhecer a Shido Sana de perto e quem sabe ter a Shido Sana a cantar no seu evento. Você é o nosso convidado especial. Salão Shido Sana.